Upi, vitória sempre, uma ótima tarde pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal duplo colecionador de games com a nossa terapia com os videogames e busca de uma saúde perfeita. Upi, blimp, excelente! Johnny Cage with the Flowers Victors. Então pessoal, graças a Deus aí, um dia maravilhoso, né? Você viu, né? Novidades no canal, hoje foi cosplay, tá? Quero estar dizendo pra vocês aí, recapitulando aí, tá? Um resumo aí, tá? Desses acontecimentos aí, que o canal ele é voltado também a um canal cosplay, né? Com personagens de anime, que eu gosto muito também, porque eu mesmo sou um personagem, né pessoal? Olha como eu sou livre, né? Nossa, fiz a tatuagem dos pirais do Dreamcast, ó. Eu mesmo já sou um anime, tá vendo? Tô aqui com a fantasia aqui já, né? Com as manias que eu sou tornado, né? Mas eu sou o Johnny Cage, tá pessoal? Mas eu já vou estar me preparando assim, pra eu poder estar indo nesses concursos aí de anime, que eu gostei bastante, né? Eu me identifiquei bastante, tá? Então o canal, ele é voltado à ufologia, à espiritualidade, né? A incentivo pra você parar com porcaria de maconha, cigarro, álcool, né? Química, todas as drogas e substâncias aí, né? Tóxica, né? Pra gente poder estar sempre incentivando, que com os videogames você pode estar vencendo todos os obstáculos, né? É um canal também espiritual, né? Que eu conto toda a minha trajetória, porque quem comanda aqui é o Espírito Santo, né? Sincronizações interestelares, né? Agora sim, um canal de anime também, né? Coloquei sim, porque é um canal cosplay, que é onde eu me encaixo, né? Eu tenho que estar procurando a minha felicidade. Todo vídeo aqui eu não vou estar tirando, tá gente? Esse vídeo aqui é pra edificação do canal, né? Pra atingir todos os povos, né? Todas as pessoas que gostam, né? Que possam estar tendo aqui no canal, escolher o vídeo que quiser e se deliciar ali com o melhor conteúdo, tá bom, gente? Então eu fico agradecido aí. Vou começar a jogar agora, tá gente? Plague para esse Kimball, tá fazendo o... No caso, as partes pra vocês gravarem, né? Os shotscruits, né? Pra vocês poderem estar bem, tá? Não vou estar deixando de estar postando, tá? Todos os dias eu posto aqui no canal, tá gente? E a vida é maravilhosa. A gente tem que estar buscando sempre a nossa edificação, né? Esse canal aqui teve força total com o YouTube, né? Com os videogames. Dentro de mim a força de vencer. Porque eu falei, eu vou conseguir comprar meu Playstation 5, no nome de Jesus, né? Tinha comprado até o jogo. Confiando que eu teria uma ajuda aí de familiares pra comprar através do cartão. E eu não consegui, né? E eu tô com o jogo aqui pra patetear essa vitória que vai ser no futuro, tá? Então eu vou estar começando a juntar a partir de abril pro Playstation 5, né? Muito feliz aí, né? E dia 2 de março agora vai completar 4 meses, né? Eu tô livre de porcaria de vício, né? Livro de porcaria de álcool, cigarro, de maconho. Graças a Deus aí, né? Pra minha evolução aí. E eu gostaria de estar falando pra vocês a edificação aqui no canal. Tá bom? Que a vida é maravilhosa, tá? A gente tem que sempre estar voltado aos nossos objetivos. Se você tem dentro de você algo que almeja, que você quer chegar a esse objetivo, você tem que estar buscando, né? Graças a Deus, a nossa edificação, né? Sempre buscando, a gente tá querendo chegar em nossas metas. Como você tem dentro de você algo que você tanto deseja, igual eu, né? Quero tanto completar minha coleção com os videogames, né? Quero ter esse Playstation 5 e revertir, né? O dinheiro que eu levava pra porcaria de biqueira, eu consegui tá revertendo e chegar à edificação aí do canal, tá, gente? Então eu fico muito feliz aí, ó. Johnny Cage with the Flowers Victories. Deixa o like, se inscreva, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, tá? E é um canal maravilhoso, é uma sala na mista aí, tá, gente? Tô muito satisfeito, feliz aí. Vocês têm que chegar a almejar algo dentro de vocês pra reverter o que tá te danificando pra poder trazer positividade, que nem uma pilha, né? De dois polos, sempre eu falo isso aí, né? Aqui eu transmuto a negatividade e a positividade. Então traga a sua negatividade que eu vou transmutar em positividade, tá, gente? Em nome de Jesus aí, tá? Deixa o like, se inscreva, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Aqui a pouco o game, tá, gente? Eu vou tirar essa camisa, não tô aguentando, tô muito queijo. Upi, vitória sempre! Um rapaz, um cosplayer!